Oi, a nós aqui outra vez, tudo bem com vocês? Tô aqui pra dividir uma situação que aconteceu comigo. Esses dias eu fui ao médico levar uns exames que eu tinha feito. Chegando lá, ele tá sentado no consultório com uma cara de apreensivo, assustado. Já ferrou, né? Eu falei, ah, acho que abriu meu exame, assustou mais do que abriu uma conta de telefone e uma conta de luz. Porque a cara não tava muito boa, não. Daí ele pegou e falou, ah, senta aí um minutinho só que eu tô calculando os resultados do seu exame. Falei, ferrou mesmo, porque eu nunca fui bom de matemática, vou ser reprovado nesse negócio aí. Vou ser reprovado nesses exames. Não deu outra. Ó, meu amigo, seu colesterol bom tá péssimo. Seu colesterol ruim tá mais ruim que giló. Falei, pfff... Ele falou assim, ah, você vai ter que fazer uma dieta, não vai ter outro jeito. Corta a carne vermelha, corta a refrigerante, corta a fritura, corta pra mim. Só faltou ele falar isso. Eu falei, doutor, com tudo que o senhor tá falando pra eu cortar, eu acho que é mais fácil eu cortar os pulsos. Porque pensa só, hoje em dia tudo que a gente come faz mal. Não pode comer isso porque faz mal. Ah, isso não, também vai. Cara, é tão difícil que logo vão ter que criar uma camisinha pra boca. Pra você comer com segurança e evitar as DSTs. As doenças severamente comestíveis. Porque é difícil. Além de tudo que você comer, você não sabe se faz bem ou faz mal. Fica caro fazer uma dieta. Não fica barato não. Eu saí do médico e fui no supermercado comprar laranja e maracujá pra fazer suco. E ficou R$22,00. R$22,00 pra render duas jarras. Duas jarras apenas de suco. Eu fiquei com mais vontade de vender laranja e maracujá pra ganhar um troco do que fazer a dieta. Fica muito caro. Só que o médico, ele foi bem claro pra mim. Saindo daqui, mas é direto na nutricionista pra ela te indicar a melhor dieta pra você fazer. Não deixe de ir. Não deu outra, né? E falando, eu fui correndo. Mas fui direto. Fui direto fazer um plano funerário. Melhor prevenir do que remediar, né? Essa história é verdadeira. Fui ao médico, sim. Deu alguns exames. Alguns exames deu alterado, sim. Mas será que eu vou conseguir fazer a dieta? Acompanhe nos próximos capítulos aqui do canal. Youtube.com.br Giambordini. Se você tem uma história parecida, tá tendo que fazer dieta também? Ou curtiu essa história? Compartilha aí. Ou deixa sua curtida. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Os próximos capítulos de A Dieta de Giambordini. Valeu.